É uma casa típica onde cada coleção tem uma história, resiste ao tempo e mantém as suas características, que a tornam num local muito procurado para quem quer conhecer algumas das tradições do Alto Minho. Estou aqui vai fazer para o dia 1 do mês que vem, 40 anos. O prédio não era meu, só comprei eu a passagem, era uma casa velha. Mais tarde comprei o prédio, fiz obras, antes disto tive um café na minha aldeia, mas depois vim para aqui. E olha, tem-se passado aqui das melhores maneiras, isto é um convívio muito bom aos fins de semana, que são excursões de todo o mundo, Portugal de ponta a ponta, desde o Algarve até Bragança. O Sr. Delfim é tocador de concertina e canta ao desafio, profissão que o levou a viajar pelo mundo e a colecionar concertinas. É que a gente começou a colecionar e depois, quando tinha uma queria duas, e quando tinha duas queria quatro, e quando tinha quatro queria oito, e quando tinha oito queria dezesseis. E é por isso que quando eu ia aos países estrangeiros cantar, o dinheiro dava e comprava lá um e trazia. Tenho aí antiguíssimas, e depois tenho, por exemplo, está a ver esta prédio aqui que está? Não me parece que é antiga, mas isto tenho cem anos. E trouxe-lhe de onde é essa? De onde é que trouxeste? Isso veio do Canadá. Veio do Canadá? É. E aquelas ali na parte deleira de cima? Sim, ainda são mais antigas. Ainda são mais antigas? É, por exemplo, aquela honor lá em cima, era vendida na América, deve ter para aí uns 150 anos. Também entrou-se lá quando foi lá cantar alguma vez? Foi, foi. Mas são objetos que criam uma grande coleção, são objetos caros ainda. Não, não, ora bem, não são assim muito caros dos demasiados, não é? Está a ver, eu andei 25 anos à procura desta aqui. E conseguiu encontrá-la onde? Hã? Onde é que a encontrou? Eu corri a Espanha toda para a encontrar, nunca a encontrei. Fui encontrá-la no casino da Figueira da Foz. Em Portugal, então? Fui lá cantar, fui lá cantar e encontrei uns amigos, e dizia lá, venha ver a minha concertina, era outra, cá não abrem a mala do carro, eu vi esta lá dentro. E porquê que andava tanto tempo à procura desta concertina? O que é que ela tem de explicar? Porque não tinha nenhuma espanhola, tem muita gente lá em cima em casa, e ali nas malas que não me cabem. Essa é um 100% e tal, não é? Para cima de 100? Sim. Para cima de 100. E continua a colecionar ou já parou? Não, agora parei porque agora não tenho onde as meter. E além disso também tenho quase a coleção toda, de tudo. Já há uma grande parte que já foram embora, não é? Só eu é que fiquei com a fotografia. Mas tenho passagens aí, do Canadá, da América, do Brasil, do... pronto, de vários lados, olha. Dos vários sítios por onde passaram a cantar? Sim, por exemplo, olha, isto foi no Brasil, isto foi no Brasil, isto foi na Bretanha, isto Isto foi na Banazuela, isto foi... assim, tenho aí de quase todos os países, tenho porquê. Porque o Santia fazia esta coisa que era para eu gostar de ter, assim como agora tenho. Se não tiro na ocasião, agora não tenho, é porque muita gente desta já morreu. Mas em esta casa não se vem só para ver as concertinas. Há petiscos e vinho verde para provar. Coninhos de bacalhau, pataniscas, os garraçõezinhos, fígado, panados, púrvulo e às vezes também franguinho assado, às raçõezinhas, partidos e por aí fora. Ou há vinhos tingidos com casquinha de cebola para ficarem... eles são brancos, mas depois ficam vermelhinhos, muito lindos. Depois já descascam, nos botam um bocadinho de sal, já bebem uma malguinha ou duas ou três. É... a barouinha, a seguir a barouinha, aqueles... partem-se aqueles bocadinhos de baroua para um pratinho, para mastigarem. Boa sopa, e aqui na minha casa, então usa-se assim, petiscos e bebidas. Mas depois fazemos assim estas coisinhas. As pessoas gostam e gostam de vir aqui provar estes petiscos? Isso, entram, perguntam e vêm, sentam-se ali naquelas cadeirinhas à mesa, e estou cá a mastigarem e a beberem e fico todas escondentes. E depois vou com a minha aléria, tiro com elas, e elas gostam muito de mim e gostam muito de ver aqui. O que é que lhes diz, o que é que lhes diz para brincar com as senhoras quando vêm aqui? É assim, umas palavrinhas não são desplicadas feias, mas são bonitinhas. A primeira coisa, chegam aqui, bom dia, senhora Maria, bom dia, minhas pentiludinhas, minhas queridinhas, minhas amiguinhas. Então, como é que bom do uricinho de vocês, que é o uricinho das castanhas, que está no castanheiro, e por aí fora. Assim, muitas cambadinhas. Há pessoas que gostam mais de maduro, há outras que gostam do vinho verde, mas o vinho verde é mais da nossa região. E procuram muito? As pessoas quando vêm cá gostam mesmo. E se vieram dos lados do Alentejo e Ribatejo e... Então, essas é que não querem maduro. De maduro estão elas cheias até aos olhos. Querem maduro, mais verde. E o importante é que é servido na típica tigela para o verde tintu. Já era propósito. Isto não há agora. Há, mas há quem não goste delas porque são pequenas. Olha como ele bebeu, que gosta.